da esquadra. Ontem mesmo nós chegamos a anunciar que hoje nós teremos a audiência com o Ministério Público do Trabalho. A audiência ocorreu, foi 9 horas da manhã, junto com o Ministério Público do Trabalho, e praticamente todos os clientes da esquadra aqui no Rio de Janeiro participaram, com exceção da Petrobras, todas as demais participaram. Mas antes que o vigilante da esquadra Petrobras comece a ficar chateado, eu peço um pouco de calma, porque também tem novidade em relação a Petrobras. Participaram todos os clientes, Grupo Pão de Açúcar, Dante Free, Eciló, e também o representante da esquadra. O procedimento acabou sendo positivo, porque todos os clientes que participaram da audiência estão dispostos a colaborar para realizar o pagamento dos trabalhadores com as faturas retidas da empresa esquadra. Então o resultado foi muito positivo. A procuradora do trabalho determinou uma série de ações e de responsabilidades para cada um que esteve na reunião. O sindicato vai ter que homologar os termos de rescisão. A empresa esquadra está providenciando toda a documentação. Os clientes estão providenciando as providências jurídicas para a utilização desse dinheiro para pagamento dos trabalhadores. Foi tudo isso muito bem amarrado, foi muito boa a audiência e acredito que com isso a gente vai ter um resultado positivo em breve. A Petrobras não participou, mas como teve uma audiência com a Petrobras em Niterói, Petrobras, Sindicatos Vigilantes de Niterói e Ministério Público de Niterói, ela vai puxar esse procedimento, vai fazer um contato com o procurador responsável por esse procedimento para aproveitar esse procedimento e a gente de repente fazer um pacote com a Petrobras para também ajudar a resolver esse problema em todo o Estado, abrangendo Duque de Caxias, abrangendo outros locais onde a Petrobras está atuando. Então de qualquer maneira a Petrobras não escapou ainda com relação a esses aspectos. Então nós estamos trabalhando, trabalhando muito com o Ministério Público do Trabalho agora junto para que administrativamente, diretamente seja feito o pagamento aos trabalhadores. E foi bom porque o grupo Pão de Açúcar, que é um grande grupo com muitas contratações, participou e se mostrou bastante favorável a realizar isso através do Ministério Público do Trabalho, o que para a gente foi muito bom. Pedimos à esquadra, pedimos à esquadra a inclusão do Banco Mercantil, porque ainda que sejam pouquíssimos vigilantes, mas é importante que eles também sejam contemplados. Então a gente pediu a inclusão do Banco Mercantil. Então assim, praticamente todas as providências foram tomadas hoje, temos muita coisa a fazer e já estamos tomando essas providências para o quanto antes a gente resolver o problema dos vigilantes da esquadra. E aproveitar e dizer que nós já estamos prosseguindo com o desligamento de todos os vigilantes da esquadra para que eles possam receber fundo de garantia, etc, etc, etc. Já estamos recebendo os primeiros malotes de documentação para poder homologar no sindicato. Então logo a gente tem a lista dos nomes. Acredito que ainda hoje, se a gente conseguir a lista dos nomes para que a gente possa iniciar essa homologação já a partir de segunda, terça-feira, nós vamos tudo, tudo, companheiros, anunciar no nosso site, sindvig.org.br e no nosso Facebook, que você também acompanha, para que você saiba o dia que você deve vir ao sindicato para fazer a sua homologação e ter os seus documentos em mãos. Então eram essas as informações que a gente gostaria de passar. Pode falar, Fernando. E os vigilantes da reserva? Então, nós solicitamos o seguinte, há um grupo de trabalhadores que não estão em nenhum contrato. Nós pedimos também a documentação desses trabalhadores para que eles não fiquem perdidos por aí. Reserva, administrativo, todo mundo. Então a gente está tomando providências em relação a todos os trabalhadores. até aqueles também, Fernando, que foram demitidos, nós pedimos que aqueles que estavam em postos, mas foram demitidos, sejam incluídos no pacote daquele posto que estava vinculado. Então assim, na verdade a gente não esqueceu de ninguém, mas estamos trabalhando por todos aí nessa empreitada para resolver. Aqueles que não tinham postos específicos já há muito tempo, ou não tiveram, a gente está pedindo também a providência da documentação para alguma coisa esse trabalhador poder ter para resolver os seus problemas, sacar fundo de garantia, seguro de desemprego e assim por diante. Então é isso, estamos trabalhando, qualquer coisa estamos aqui à disposição do sindicato e estamos aí correndo para o quanto antes poderem todo mundo sacar fundo de garantia, seguro de desemprego e também essas providências para receber através dos clientes o que é devido. Tá bom? Obrigado aí pela atenção. Obrigado.